Música Agora é a grande final da TS Na sequência para... Essa é a melhor definição Deixando a galera de pé na arquivancada Os comparteiros e os cordeiros ali ó Ali é cordeiro e aqui é os comparteiros Mas temos que ver a outra Música 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 Chegou o cara pra dançar a emoção, pra criar a história Eu conheci o meu mesmo na cadeia pra fazer o som mesmo A Cidade da Casa Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.